Segredos da Prosperidade com João Ribe Palharim Ninguém consegue dar mais do que Deus Um mendigo estava andando numa estrada empoeirada, sol quente na cabeça e era quase meio dia. Ele estava com fome e tudo que ele tinha para comer era um punhadinho de arroz que ele carregava na folha de uma bananeira. Era o seu almoço. Ele estava com muita fome, mas ele gostaria de receber uma esmola para comprar, sei lá, um pedacinho de carne, frango, não é? Uma sobremesa, um ovo, enfim. Ele gostaria de ganhar uma esmola, mas a estrada era deserta e ele está caminhando e carregando aquele punhadinho de arroz na sua folha de bananeira. Aí ele avista uma carruagem vindo em sentido contrário. E quando ele firma os olhos, ele dá um brado de alegria. É o meu dia de sorte, é a carruagem do rei! Olha, o rei está passando nesse caminho! Ai, eu vou pedir uma esmola para ele. Aí ele gesticulou, fez sinais para o cocheiro parar e deu certo. Aí o rei, pela janela da carruagem, pergunta O que é que você deseja, meu bom súdito? E o mendigo diz Ah, majestade, eu estou com tanta fome. Eu queria uma esmola. Aí o rei olhou para o mendigo e disse Ninguém é tão rico que não precise de nada E ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer O que é que você pode me dar? Aí o mendigo foi pego de surpresa Ele pensou, como assim, esse rei tão rico? Pedindo uma esmola para o mendigo? Mas para não contrariar o rei O mendigo pegou um grãozinho só de arroz Um grãozinho daquele punhadinho que ele tinha E disse, majestade, é tudo que eu posso dar agora Aí o rei pegou o grão de arroz, agradeceu E disse assim para o mendigo Se aproxime mais, que eu vou te dar algo Daí o mendigo todo contente, achando que ia ganhar uma grande recompensa O rei põe de volta aquele grão de arroz E o mendigo olha decepcionado e pensa Que rei miserável O que eu dei, ele me devolveu, então ele não me deu nada Mas por educação e por temor Ele disse, muito obrigado, majestade E o rei disse, fique com Deus E deu ordem para o cocheiro continuar na caminhada, na estrada Aí o mendigo pensou Olha, eu já vi de tudo Mas um rei pedi esmola para o mendigo E dar de esmola o mesmo que recebeu Isso eu nunca tinha visto O mendigo ficou contrariado Mas como ele estava com fome Ele resolveu comer aquele arroz Que era tudo que ele tinha Aí ele começa a comer E conforme ele vai mastigando De repente, quase quebra o dente Uma dor Ele enfia a mão na boca e retira Aquilo que parecia uma pedrinha E era uma pedrinha assim Só que a pedrinha brilhava Ele olhou melhor É um diamante Eu dei um grão de arroz para o rei E ele me devolveu esse diamante Ai, como eu fui burro Se eu tivesse dado mais grãos de arroz para o rei Eu teria recebido um monte de diamante Eu seria um homem rico agora Ai, ele olha pelo caminho E a carruagem está lá embaixo Longe E ele começa a gritar Majestade! Majestade, volte! Eu quero dar mais arroz para o senhor! Mas era tarde demais A carruagem foi embora E a oportunidade dele também Vamos entender isso que eu estou te contando? O rei desta ilustração É o senhor Jesus Ele é o dono da prata e do ouro O possuidor dos céus e da terra O mendigo desta história É o ser humano Sou eu, é você A gente está sempre pedindo as coisas para Deus Mas Deus diz Ninguém é tão rico Que não precise de nada E ninguém é tão pobre Que não tenha nada para dar Por isso que lá em Atos capítulo 20 Versículo 35 Está escrito que Jesus disse Mais bem-aventurada a coisa é dar Do que receber Experimente dar Jesus disse Dai e ser-vos adado Boa medida, recalcada, sacudida E transbordante vos darão Porque com a medida com que medirdes Vos medirão de novo Se o mendigo tivesse medido Uma grande medida E dado bastante grãos de arroz Para o rei Ele teria recebido de volta Muitos diamantes Ninguém consegue dar mais do que Deus Por isso Por isso, não retenha Quando você retém É para o seu prejuízo Eu quero que você acredite no grande rei Porque ele é poderoso Para te recompensar E retribuir a você Pela sua doação Pela sua oferta Boa medida, recalcada, sacudida E transbordante Deus é rico Não precisa do nosso dinheiro Mas a obra de Deus precisa sim Por isso Que o rei Desta ilustração Falou Ninguém é tão rico Que não precise de nada E ninguém é tão pobre Que não tenha nada Para dar Então dê E se você der Olha só O que eu vou mandar de presente Para você Um e-book Com a história do Mendigo e o rei E junto com este livro colorido Que você vai ler Para a sua criança Irá este segundo livro Com atividades educacionais Para a sua criança Colorir E também se divertir Ela vai aprender A palavra de Deus Brincando Se você contribuir Nós iremos mandar Estes dois presentes Como forma de agradecimento Contribua Dê uma oferta recalcada E Deus vai fazer você Transbordar Faça o seguinte Quando você depositar Ou transferir a sua doação Mande o recibo Do seu depósito Para este celular Que está aí Na tela 119-8688-7737 E na mesma hora Esses dois e-books Com a história Do rei e o mendigo Vai entrar aí No seu WhatsApp Aquele livro Para colorir Você imprime Na sua impressora Doméstica E dá as folhas Para a sua criança Com uma caixinha De lápis de cor Ela vai passar Horas Se divertindo E ela vai pedir Para você O tempo todo Ah, lê de novo Essa história Para mim E você Vai edificar A sua criança É mais fácil É mais fácil A gente construir Uma criança Do que reformar Um adulto Então faça o seguinte Deposite a sua oferta Na seguinte conta Do Banco Bradesco Agência Agência 1074 Conta corrente 35 333 Dígito 7 Ou no Banco Itaú Agência 0355 Conta corrente 07 777 Dígito 7 Ou então No Banco Santander Agência 0112 Conta corrente 13 033 033 777 Dígito 3 Se você precisar Do nosso CNPJ É este que está na tela Tá bom? 844 412 Barra 1000 Ao contrário Tracinho 01 Encaminhe o recibo Da sua transferência Do seu depósito Para este nosso WhatsApp E na mesma hora Esses dois livros Vão entrar No seu celular Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar uma tela agora Que tem todos esses dados Olha aí Inclusive o número Do nosso WhatsApp 11 9 8 6 8 8 7 7 7 7 Olha aí na tela Faça o seguinte Eu acho melhor até Se você puder fotografar É muito bom Aí evita ficar copiando Não é? Se você quiser copiar a mão Então copie Estou deixando aí Estou deixando aí os dados Do Banco Bradesco Do Banco Itaú Do Banco Santander O CNPJ O WhatsApp Para onde você deve encaminhar O seu recibo Está tudo aí na tela Tem até o CNPJ Está vendo? Então encaminhe o recibo Do seu depósito Para este número E na mesma hora Estes dois livros Entrarão no seu celular Em gratidão Por nos ajudar A fazer esse trabalho Para o Grande Rei E eu garanto Que você não vai ser mais mendigo não Viu? Não vai mais ficar mendigando o pão não Tudo vai dar certo para você Dai e servos a dado Boa medida Recalcada Sacudida E transbordante Vos darão Porque com a mesma medida Com que medirdes Vos medirão de novo Você também pode fazer aí O uso desse QR Code É só colocar a câmera do seu celular E vai se abrir um site de doação Super seguro É o Paypal Tá bom? Você cadastra o seu cartão de crédito É uma vez só E poderá fazer várias doações Ou uma só Como você quiser Tá bom? Muito obrigado a você Que nos ajuda A glorificar O Grande Rei Deus abençoe A sua vida Pregadores do Telhado Comunicação A serviço da vida